Música Herodes ouviu falar sobre tudo que Jesus estava realizando e então disse Quem é este homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus Mais tarde, no decorrer da paixão, ele verá Jesus e frente a frente o desprezará Como viver esse evangelho no dia de hoje? Herodes era fingido, parecia que admirava Jesus, mas era mentira Nós também podemos fazer de conta que amamos a Deus, mas Fazer de conta que amamos a igreja, mas Fazer de conta que amamos a família, mas Fazer de conta que amamos os pobres, mas Quando ficarmos frente a frente com Jesus, como Herodes, a verdade virá à tona Música 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 Música